E aí pessoal, tudo bem? Nos vídeos de hoje aí nós vamos ver essa fãzinha aqui, essa fãzinha aqui já é de um cliente antigo meu aqui, aqui na minha loja, ele já tem até o selo de qualidade aí, olha lá. Então o que que acontece? Nós vamos fazer uma revisão, uma revisão geral nesse motocicleta aí, né? Então quando a gente aguarda as peças da outra fãzinha lá, olha lá, ó, que tá fazendo o motor, né, no vídeo da semana passada aí chegar, né? A roda pediu sete dias para entregar as peças, aí eu vou fazer essa revisão aqui e gostaria que vocês acompanhassem aí comigo, beleza? Vamos lá. Vou começar aqui agora, o que que eu gosto de começar a fazer? Eu gosto de desmontar a moto completa primeiro, certo? Então eu vou tirar banco, vou tirar tanque, vou tirar as carenagens, aí eu desmonto a parte traseira aqui, eu tiro roda, amortecedor, balança, aí venho aqui para frente dela, desmonto a frente, desmonto as canelas, já desmonto a mesa, né? Roda dianteira, já tiro tudo, que aí dá para eu ir analisando tudo da moto, né? O que que eu vou precisar comprar, o que que eu vou precisar trocar. Aí depois de desmontar ela toda, a gente já começa aí a fazer a limpeza das peças e a troca, né? Das peças que precisam ser trocadas e também a limpeza, né? Que aí eu já venho fazendo a limpeza e montando. E aí na hora que eu termino, a moto já está toda limpa, né? Em partes, né? Já está toda limpa o grosso. Para assim depois mandar para o Lava Jato ali e terminar o serviço de limpeza da moto. Então agora, vou fazer o que? Eu vou tirar aqui, desmontar a parte traseira, né? Depois que eu desmontar a parte traseira, eu viro ela e desmonto a dianteira e vou analisar as peças, certo? Então agora, vou usar aqui, ó, vou tirar aqui a roda traseira, né? Tirar a roda traseira, tiro o eixo aqui, desmontar os amortecedores e tirar o balanço, né? E tirar a balança aí da motocicleta, ok? Então vamos lá. Vou usar a 22 aqui para tirar a roda. Então a gente já nota aqui, ó, que o curso da lona de freio já está bem no final, ó. Olha só, né? A setinha já está encostando aqui na seta de marcação aqui do espelho, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês observarem, olha só. Aqui, ó, essa marcação aqui, ó. Essa marcação, né, já está chegando perto dessa, ó. Então essa lona de freio aqui já está bem desgastada, né? Já é uma coisa para a gente anotar aí para substituir. Então, 22. A gente desmonta aqui e desmonta aqui, né? Vai tirando já do braço de freio ali e já tirar essa roda aqui da motocicleta. Eu já tirei a roda. O que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar aqui a coroa. A coroa dele, ó, já está bem afiada os dentes. Não tem dente quebrado, né? Os dentes estão todos inteiros, mas eu estou notando aqui que está bem afiadinho aqui a coroa, né? Ela pode ser substituída, né? Eu vou... Depois que eu passar a lista de peças para o cliente, eu vou ver se ele autoriza eu substituir essa relação aqui. E a bucha também, aqui, ó. A bucha está com folga, olha só. Então, trocar essa relação. Se ele for trocar a relação, já troca essas buchas aqui, né? Esse embuchamento aqui de dentro, ó. Essas buchas aqui, ó. Então, eu vou perguntar para ele também se ele quer substituir as buchas. Mas se ele não for trocar a relação, não tem necessidade. Ele roda com essa aqui e na hora que eu for trocar a relação, ele substitui essas buchas aí. Mas aqui eu já vi que vai ter que trocar as buchas e a relação. Vamos... Mais uma anotação aí. Agora, eu vou tirar aqui os amortecedores, né? Aqui é chave 12, 12 aqui, 14 aqui em cima. Aqui eu tiro o amortecedor. A gente observar o quê? A gente observar as buchas. Como que estão comportando aqui as buchas do amortecedor. Às vezes, a gente sente que a moto está saindo de traseira, né? Na hora que faz curva, você sente que a moto está sem estabilidade. Aí você condena a bucha da balança. Mas aí, na hora que você desmonta tudo aqui, você vê que a bucha da balança está firme. Não tem nenhuma folga. E você fica pensando, poxa, como que... Aí você vai pneu, né? Falando que o pneu está deslocado. Que a roda está empenada, né? O rolamento está estourado. E nunca olhe essas buchas, né? Essas buchas aqui também, tem que ser observadas. Se elas não estão balançando aqui, no amortecedor. E às vezes, se elas estiverem balançando aqui, na hora que você está fazendo a curva, o amortecedor começa a trepidar aqui. E dá essa sensação, né? Da moto estar saindo aí da sua direção, né? Então, agora, eu vou desmontar aqui. E essas buchas você compra separado. Você pode comprar e substituí-las aí, ó. Tirou aqui. Aí, ó. Analisou as buchas. Elas estão firmes. Então, as buchas do amortecedor deles estão legais. A gente não vai precisar substituir, não. Certo? Então, agora, eu vou tirar aqui o... Vou folgar o eixo aqui, ó. Para tirar a balança. Então, aqui agora, ó. Já empurrei o eixo para fora aqui. Certo? Aqui agora, tira o eixo, né? Já põe aqui de novo a porta. Aí, é só puxar aqui a balança. Aí, ó. A balança saiu. Certo? A balança saiu aí. Aí, eu vou desmontar essas buchas de balança aqui para fazer a lubrificação delas. E a gente vou pôr ali para lavar essa balança para ser substituída. Para ser lubrificada. Então, aqui, a caseira já está desmontada, né? Vou tirar aqui agora, né? Vou tirar aqui agora, essa... Com o filtro de qualidade. E vou colocar essa bateria aqui na carga, né? Para completar a carga dessa bateria aqui e desmontar aí a tampa lá do outro lado. Aqui do outro lado, ó. Eu já tirei a tampa, né? Então, é... Eu vou desaparafusar aqui a caixa de filtro de arro, né? São quatro parafusos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tirar essa caixa aqui. Vamos ver como que está a situação desse filtro de ar aqui. Prontinho. Prontinho. Olha só, né? Isso aí é mais uma coisa que a gente vai substituir aí, né? Esse aí não tem jeito mais, certo? Então... Aí, agora, a gente limpa essa caixa de ar, né? Aí, aqui, eu já aproveito e desparafuso aqui, ó. A presilha do carburador aqui, ó. Já folga ela aqui. Aqui eu vou tirar esse carburador aqui já de uma vez. Né? Folgou aqui. Aí, aqui, chave 10 do lado de cá, chave 10 do lado de lá e puxa ele pra fora. Então, aqui, pessoal, já tirei as porquinhas, né? Porquinhas do carro de cá, do lado de lá. Então, você arreda aqui o carburador. Pode entrar aqui com uma chave. Pra forçar ele aqui, pra ele sair, ó. Pode atuar, ó. Pronto. Saiu aqui, né? Aí, ó. Já tá fora aí. Eu vou tirar a mangueirinha lá na torneirinha agora. E aqui, agora, ó. A gente desatarraixa aqui, ó. E pode ir puxando. Né, ó. Puxa o pistonete pra fora. Olha lá, o carburador já está solto aí. Eu já vou deixar ele lá na bancada pra lá. Acabei de tirar aí o tanque, o banco. Né? Como eu já mostrei, já tirei o filtro de ar lá. O carburador. É, agora, é desmontar aí a parte dianteira da motocicleta. Certo? Então, agora, nós vamos passar ali pra parte da frente ali. Vou tirar aqui, ó. A mesa superior. Tirar a mesa inferior pra gente verificar se tem folga ali na caixa de direção. É, desmontar as canelas pra ver se tá tudo ok com os tubos aqui. Trocar o óleo da canela ali. Certo? E já passar aí a lista de peça pro cliente, né? Pra ver o que que vai ser autorizado, o que que não vai ser autorizado pra remontar aí. Ok? Então, agora, vamos desmontar a parte da frente da moto aqui. E aqui, ó. Comecei a desmontar a parte da frente aqui. Eu tirei o paralano, né? Eu notei aqui que o paralano dele tá bem avaliado, ó. Tá quebrado aqui atrás. Aqui do lado, onde que prende, ó. Tá quebrado também. A dianteira aqui tá faltando um pedaço aqui. Vamos ver se ele já autoriza também a substituir esse paralano aqui. Aí, aqui, eu notei, né? Na hora que eu desmontei, eu já vou desmontar a roda aqui. Eu notei que a roda tá com um joguinho aqui, ó. Ela tá com a folga aqui na frente, ó. Então, ó. Esses falamentos aqui devem estar estourados aí. Então, eu vou sugerir os falamentos da roda canteira aqui. Eu tirei aqui o eixo. Agora, eu vou tirar a roda aqui. Aí, eu vou... Já tirei aqui o multiplicador, né? Vou limpar ele, lubrificar ele aqui dentro. Ele tá todo poluído aí também. Então, eu vou tirar a roda. Já vou começar a desmontar as canelas ali. Pelo que eu tô vendo aqui também, ó. As pastinhas vão ter que ser substituídas, ó. Estão no final, olha só. Estão bem gastas já. Né? Então, vou substituí-las também. Né? Dar um talento nessa pinça de freio aí também. Tô aqui agora pra tirar as canelas. Chave 12, né? Nos parafusos de cima e debaixo aqui. E, ó. Vamos retirar as canelas. Fogou aqui os dois parafusos, a canela já fica solta aqui, ó. Ok? Tirei essa já de cá. Vou olhar pra tirar a pinça. A pinça aqui também é um parafuso de chave 12. E da mesma forma aqui, a gente folga... Dessa canela do lado de cá. Ok? Então agora, ó. Folgando aqui. A gente já tira o... Canela, ó. Agora vamos lá. As canelas lá pra bancada, que eu vou desmontar todas as ruas. Certo? E... Vou desmontar essa frente aqui. Pra... É... Analisar aqui a... Cássica de silêncio. Já vou tirar o... O cabo aqui de velocínio. Pra... Lubrificar ele. Certo? O cabo de velocínio. Aí eu já vou desmontar o cabo acelerador, o cabo de... Embreagem. Pra... Lubrificá-los também. Então aqui agora... Já vou tirar aqui o... O cabo de embreagem. Certo? Vou puxar aqui. Prontinho aí, ó. Já tá solto o cabo de embreagem. Vou desatarraxar aqui a manota do acelerador. Que eu já quero tirar ela... Inteira. Com o cabo e tudo. Pra gente... Lubrificar aí... Os... Cabos, né? O acelerador aqui. Mas eu tirei aqui. Aí agora... Vou desencaixar aqui do... Ah, tá. Pra tirar aqui do pistonete... Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pra tirar o... O cabo do pistonete. O que você faz? Você encolhe a mola. Né? Aí, ó. Ó. O cabo já sai aqui. Tá vendo? Ó. A pontinha dele ali, ó. Ele tem que sair nesse rasgo aqui, ó. Aí você vem com o dedo aqui, ó. Caminha ele pro rasgo. E deixa a mola... Espichar lá, ó. Aí ele vai sair aqui, ó. Ok? Aí, ó. Tá solto aí. A gente já pode levar o... O cabo lá pra... Bancada pra... Lubrificar ele também. Antes de desmontar... A caixa de direção. Né? Eu dei uma olhada aqui... Na folga. Então ela tá com uma pequena folga aí. Na caixa. Deixa eu ver se eu consigo... Mostrar. Aqui, ó. Ela tá com a folga aqui. Né? Na hora que eu balanço aqui a... A... A mesa, ó. Eu sinto... Uma folga aqui, ó. Certo? Acho que não vai dar pra vocês perceberem aí. Porque tá... Eu tô sentindo... Um... É... Um carlinho aqui. Certo? Então eu vou desmontar... E vou ver se tem alguma marca na... Na caixa de direção. Se não tiver nenhuma marca... É só... Reapertar aqui... A... A caixa. Né? E lubrificar bem ela pra não dar marca. Né? Ela tem... Uma pequena folga aqui. Então eu vou desmontar... E analisar aí... Se tem marca na... Na caixa. Né? O que que eu já fiz aqui? Eu tirei o... O farol... Desconectei os fios aqui. Né? E desparafusei aqui, ó. Os dois parafusos aqui. E segurar... A... A... A aranha. Tá vendo? Então eu vou passar aqui... Vou deixar o... O... Vou tirar a... A aranha. Certo? Vou tirar a aranha. E vou deixar... O chassi aqui... É... Pelado aqui, ó. Na frente aqui. Pra eu tirar... A... A mesa aqui. Certo? Pra eu ficar... Pra ficar livre aqui. Pra eu não ter... Nenhum obstáculo aqui... Me atrapalhando. Eu tirar... A... A mesa. Certo? Então aqui agora... Tô acabando de... Desconectar os fios aqui, ó. Aí, ó. Tá liberado agora. Ok? Vou... Tirar aqui. Né? E... É... Já volto aqui pra mostrar pra vocês... Como que tira... A mesa fora aí. E agora, pessoal... Com a chave 30 aqui, ó. A gente vai tirar essa porca. Certo? Tirando essa porca aqui... A gente já começa... Já libera a... A caixa de direção. Ó. Vamos tirar aqui... E... É... Do chassi aqui, ó. Viu que, ó. Agora a gente tira essa... Porquinha aqui pra gente analisar a... Caixa de direção. Ok? E agora, ó. O que que a gente vai fazer? Vou tirar... A mesa... É... Inferior. O que que eu faço? Eu sempre ponho uma... Sacolinha aqui... Pra salvar as... As esferas. Né? Que eu vou... Analisar pra ver se tá boa essa caixa de direção ou não. Então, aqui, ó. A gente tira... Essa... Trava aqui. Aí, ó lá. É de esfera essa aqui, ó. Aí, ó lá. Quando a gente faz isso aqui... As esferinhas já tudo caem ali embaixo ali. Certo? Aí, ó lá, ó. Vou tirando com cuidado. Cuidado. E vou... Catar as esferas que ficaram aqui ainda. Pronto. Então, saiu aqui a... A mesa. Né? E... As esferinhas estão todas aqui, ó. Ó lá, ó. Ok? Pra gente dar uma olhada aí. Se vai precisar substituir essa... Caixa de direção. Aí, aqui, agora eu tiro essa aqui com cuidado. Pra gente... É... Salvar essas outras... Esferinhas aqui também. Ok? Já está... Desmontada aí a... A motocicleta. Então, eu vou preparar aqui agora. Limpar a bancada aqui. Que ficou cheio de peça aqui. Cheio de ferramenta. Né? É... Separar os parafusos direitinho. E... Começar aí a limpar. Né? Toda a motocicleta. E já vou mandar a mensagem pro... Pro cliente. Né? Pra saber aí o que que eu vou poder trocar. O que que eu não vou poder trocar. E dar continuidade aí na montagem agora. Ok? Então... Continuo seguindo aí a... A revisão. Olha só a bagunça que ficou aí. Hehehe. Né? Já tá desmontada aí todinha a... A... A moto, ó. Pra... Pra gente começar a... Fazer a limpeza. Né? Né? A caixa de direção... É... Eu encontrei umas marquinhas nela aí. Certo? Então eu vou perguntar... O cliente pra ver se ele quer que... Substitui ela. Então vamos lá. Dar continuidade aí nessa... Revisão dessa fanzinha aí. Foi autorizado aí. Né? O pessoal... O papaz autorizou a troca das peças. Então aqui agora... Vou dar um banho. Vou dar um banho de óleo aqui em todas as... As peças aqui. Dar uma lavada nelas. Né? Geral ali. Certo? E... É... Continuar aí a revisão agora. Agora... Só... Esperar aí as peças chegarem aqui pra mim. Né? Que eu já pedi elas já. E... É... Fazer a limpeza total dessas peças aqui. Já vou começar ali a trocar. Tirar. Né? O braço de freio ali. Pra lubrificar. E... É... Tirar a coroa. Né? Que vai trocar a relação. Vai pôr uma... Uma relação nova aí. Então... Vamos lá. Seguir se não para não. Eu vou... Retirar o... Braço de freio aqui. Tá? É... Do espelho. Né? E... Tá... Agarrando. Né? Então a gente vai colocar uma... Uma lona nova. Então a gente tem que... É... Dar uma lubrificada nesse eixo aqui. Senão... Pode ficar agarrando. E... Esquentar o cubo aí da... Da motocicleta. Aí pode até amarelar o cubo aí da... Da motocicleta. Então agora aqui ó. Tirar aqui a... A... O braço de freio, né? Achar a posição dele aqui. Ele sai... Tirar aqui a chapinha. Põe aqui. E vamos tirar. Olha lá. A gente limpa aqui ó. E lubrifica. Tá vendo ó. Tá cheio. De sujeira aqui ó. Isso aqui fica travando o freio. Então eu vou pular junto das peças lá. Pra lavar. Né? Lavar tudo. E... É... Vou tirar agora... A coroa. Já de uma vez. Vou lavar esse espelho aqui também. Essa flange aqui da coroa aqui. Né? Pra ela ficar limpinha. Na hora que for por a outra... É... Relação aqui. Já tá... O flange já tá limpinho. Só montar só. Né? Vamos lá. Aí a coroa aqui já pode ir pro lixo. Vou trocar. Dá uma limpada agora nessa... Lavar ela. Né? Essa flange aqui. Vou pular junto das outras peças. E... Então que vamos. Já limpei essa balança aqui. Essa mesa. Certo? Aí eu vou tirar... A... 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 A sede aqui, ó. Da... Caixa de direção. Aí... Eu tenho que tirar essa borracha aqui, ó. Né? Então vem aqui. Retira aqui essa borracha aqui. Certo? Aí com a cílio aqui de um... De uma ponta aqui. De um... De um eixo que eu fiz aqui, ó. O que que eu faço? Eu vou ir batendo aqui. Pra tirar essa... Essa sede aqui da... Da caixa de direção, ó. Então é só você dando uma pancada seca. Bem firme aqui, ó. Que ela sai lá, ó. Viu? Então agora... Vou acabar de limpar ela aqui. Que ela... Por dentro aqui ela tava toda suja de graxa, ó. Então tiramos a... A sede aqui da... Da caixa de direção antiga. Né? Que tá bem deteriorada. Olha só. Tá vendo? Essa marca de ferrugem aqui, ó. Aí, ó. Vamos tirar fora. Né? Guarda aqui a... A borrachinha pra pôr na outra. A ruela. A gente guarda aqui. Aí agora eu vou ali. Vou passar mais um pouco de óleo diz aqui. Vou limpar essa caixa de direção. Ela já tá pronta pra... Aguardando a chegada da outra... Caixa pra ser instalada aqui. Beleza? Que é essa aqui. Né? Já limpei a balança aí. Né? Então a gente vai trocar essa... Bucha. Aí pra trocar a bucha aqui, ó. Então ela já tá limpinha. A... A balança, né? Já tá com óleo diz aqui. Que eu limpei. Ela... Fica fácil de tirar aqui, ó. Então, tirei com um eixo aqui. Vou tirar aqui a... As capas lá, ó. Né? E tirar a outra capa. Aí, ó. Então... Vamos substituir essa... Essas buchas. Certo? E... Tá facinho de tirar, olha só. Já? Substituir a bucha aí. Pra ficar... Massinha aí. E a... O amortecimento da... Botocileta. Né? Aí, ó. Tirando mais uma. E... Vamos tirar aqui. Prontinho aí, ó. Já... Agora eu vou deixar ela ali. Né? Limpar aqui dentro. Engraxar aqui dentro aqui. Pra esperar aí chegar a... Ruxa nova. Aí é só instalá-la aí. Na motocicleta. Tá vendo? Já... Limpei já o chassi. Né? É... As peças já estão todas... Limpas aí, ó. Todas separadas. Pra... Remontagem aí, ó. Né? Então... Tá tudo... Limpo. E... Pronto pra fazer a... Remontagem da motocicleta. Então aí, ó. Vocês prestem atenção que... O motor tá intacto. Né? A minha revisão aqui. Essa... Esse tipo de revisão. Eu faço... É... Eu chamo de revisão de chassi. Né? Então só... Faz a limpeza aí das peças. Lubrifico. E remonto a motocicleta. Né? A gente não mexe nada no... Motor da moto. Então agora aí, ó. As peças já estão... Prontas aí pra... Fazer a... A remontagem. Ok? Então só tá aí. Ó. Vamos lá. As peças que a gente... Identificou que... Tem que ser trocadas. Né? Então elas... Já estão todas aí. Aí agora é só... Montar aí. Na motocicleta. Né? Então vamos partir pra... Montagem agora. Vou começar instalando aqui a... A caixa de direção. Né? Então... Eu já tirei aqui. Então... Eu passo aqui um... Uma graxinha. Pra entrar. Beleza aqui o... A bacinha aqui da... Caixa de direção nova. Aí aqui. Eu coloco a caixa. E vou... Vendo as pincadinhas bem de leve. Que ela vai... Entrando lá. Ela não entrou tudo ainda. Usa a... O colar velho, né? Pra acabar de empurrar. Prontinho lá. Já tá... Assentadinha no lugar lá. Certo? Aí agora eu faço da mesma forma aí embaixo. Coloco a outra bacinha. E vem com o colar. Pra... Pra instalar. Já coloquei aqui a... A borrachinha. Né? Coloquei a... A pista nova aqui. Certo? Aí agora aqui. O que que a gente faz? Eu coloco bastante graxa aqui, ó. Na pista. Onde que vai assentar aqui agora as... As esferas. Né? Esse tipo de... De caixa de direção aqui. Que compramos aqui. Ele já tem um colar. De esferas, né? Então a gente precisa ficar preocupado em... Colocar uma por uma ali. Ele já tem um... Um colar próprio aí. Que já vem. A gente só... Instala ele aqui. Ok? É esse aqui, ó. Né? Então... Passo graxa nele. Bastante também aqui. Aqui nem é hora de... Economizar com graxa agora não, viu? Vamos passar bastante aqui pra ficar bem... Lubrificada. Então, ó. Sentou lá direitinho. A gente passa graxa por fora aqui. Ok? Pronto aí, ó. Bem... Lubrificadinha aí. As esferas, ó. Ok? Aí agora... Da mesma forma a gente faz na parte de cima. Né? E instala aí a... Agora, ó. A mesa. Nós vamos fazer na parte de cima. Coloca aqui bastante graxa também. Não pode... Faltar lubrificação aqui. Ok? Então, vamos lá, ó. Aí, ó. Até cola ali, ó. Um colar de esferas. Vamos lá. Bem lubrificado. Pronto. Ó. Lubrificou bem. Vamos pôr aqui também. Aí. Prontinho. Aí agora é só a gente... Colocar de volta aqui, né? A caixa de direção. Eu venho com ela por baixo aqui. Entra com ela direitinho aqui. Achou o centro. Pronto. Agora é só pôr... A porta aqui em cima. Aí, ó. E agora é só... Encostar ela e dar o aperto. Pra gente montar a parte de cima aqui. Ok? E agora... Eu já vou colocar aqui... Né? A mesa... Superior. Já deu o aperto aqui na... Na porta. Né? Vou colocar a mesa superior aqui. E... Só vou enroscar ela aqui. Não vou dar o aperto ainda não. Tá? Vou enroscar ela aqui. Eu, pra não esquecer de... De apertar ela depois... O que que eu faço? Eu deixo essa tampinha aqui... Levantada assim, ó. Né? Que aí na hora que eu for... Terminar a motocicleta, né? Aí eu já vejo, ó. Falta apertar aqui a... A caixa de direção. Então já deixei ela assim. Né? Vamos montar... A frente da motocicleta aqui agora. Nesses dois furos aqui, ó. Você coloca... A base aqui da... Aranha. Certo? Então vamos lá, ó. Encosta lá, ó. Colocou a base. Ela vai entrar aqui. Certo? Vai entrar aqui direitinho, ó. Aí ela vem... E... Se encaixa aqui em cima. Ok? Assim que você... Terminar aqui, ó. Ela vem... E assim... E encaixa aqui. Aí você vem e coloca os... Parafusos dela aqui, ó. Ela é parafusada aqui na mesa... Superior aqui, ó. Ok? Aí você... Aí você... Um pariu. Um do lado de cá. E o outro... Do lado de cá. Ok? Agora você vai... Dar o aperto aqui. E já vamos colocar aí o... Guidão. Ok? Eu vou montar o tubo. Né? Então aí eu ponho... Aí aqui dentro vai... A mola. O espigão. Certo? Certo? Aqui vai a pecinha de alumínio que dá... Né? O... Para não dar... Bater aqui no fundo. Aí agora eu coloco a... Canela. Né? A parte... É... Externa. Tudo externa. Depois disso... Vem... O... Parafuso. E agora... Só dar o aperto aqui. Vem... Aí agora eu vou... Colocar aqui o óleo... E tampar. Né? E pôr a mola. Né? É... Nessas motos 125 assim... Eu coloco... É... 80 ml. Né? Eu ponho 80 ml de óleo... E... Põe a mola... E tampa aqui. Ok? Prontinho agora pessoal. Já coloquei aqui... Os 80 ml de óleo. Agora eu vou colocar a mola. A mola... Não sei se vai dar para vocês verem aí. Ela... Tem uns espaçamentos, ó. Aqui ó... Ela é mais aberta. E aqui no final dela, ó... Ela é mais fechada. Tá vendo? Não sei se vai dar para vocês... Notarem isso. Essa parte fechada aqui... É para baixo. Tá? E a parte mais aberta... É para cima. Então é só... Colocar... Lá... Né? E... Apertar aqui com... Com a tampa... E... Torcer, ó. E agora é só... Colocar lá na moto... E dar o aperto. Ok? Então... As canelas aqui no lugar. Né? Eu já posso... Direcionar aqui o chicote... Lá para... Para frente da motocicleta. Né? O chicote aqui do painel. Então eu vou montar o farol ali agora. Então já... Monta essa parte aí. E também já posso dar a aperta aqui, ó. Vamos que eu não apertei embaixo aqui. Porque essa parte aqui vai descer um pouquinho. Essa parte aqui está folgada para descer, né? Então... Apertou bem aqui a... A cartilhação. Já abaixei aqui o... A... Essa proteção aqui. Agora eu dou o aperto... Embaixo aqui na... Na mesa inferior. E já começa a montar aqui o farol. Né? Com... A fiação toda aqui. Ok? Então aqui agora... Já montei o... O farol. Né? Já coloquei a fiação toda lá. Ligada lá. Aí agora eu vou colocar aqui... O paralama. O paralama novo. Né? Entra tudo aqui. E... Vai colocando aqui agora... Os... Parafusinhos. Ok? Vamos aqui. E... Dando o aperto aí... Para assim colocar... Para a gente colocar a roda dianteira. Né? Pessoal. Eu já posso colocar aqui, tá? Roda dianteira. Né? Já troquei os... Os rolamentos. Troquei para os dois rolamentos novos aqui. E agora... Eu posso vir... Colocando a roda... Dianteira aqui na motocicleta. Aí agora... Coloca aqui o... Desmultiplicador. Certo? O espaçador do outro lado. E a gente... Sobe a roda aqui... Para encaixar ela na... A roda já está... No lugar aí. Certo? A roda dianteira já... No lugar. Então agora vamos começar a montar... A traseira dela. Eu já coloquei aqui a... Um peão novo. Né? Então já... É... Já vou colocar aqui também... A balança. E... Coloca a balança no lugar aqui. E... É... Passar... A... Corrente da motocicleta. A balança aqui... Eu já coloquei aí, ó... As... Buxas novas aí. Colocar é só encaixar elas aqui mesmo. Né? Encaixa de um lado e do outro. E entra com... O pinto. Mesma forma do lado de cá. Sempre, ó... Bastante... Graxa. Pra ficar bem lubrificadinho. Né? Pra não ter... Barulho aí na hora que... O cliente for andar com a motocicleta. Então aí agora coloca as tampas aqui... Nos... Do lado. Essa maior... Aqui do lado interno do lado esquerdo. E as outras... São apenas tampas aí que você... Você coloca... Elas da forma que você quiser. Certo? Então aí. Já no local aqui. Agora eu vou... Colocar a... Balança no lugar. Lubrifiquei bem o... O eixo. O que eu faço? Eu já entro com ele aqui, ó... No bacalhau. Certo? Ele já tá aqui. Preparado... Pra eu... Colocar a balança. Então eu entro com a balança aqui, ó... No orifício dela aqui, ó... No orifício é um pouquinho... Chato de cor, mas... Já coloquei a... A balança. É só encaixar ela lá e trocar o... O parafuso, né? Já parafusei aqui embaixo aqui também... O bacalhau, pra ele não ficar, né? Apedalei pra não ficar balançando. Olha aí, ó... Agora é pôr... O outro lado lá e apertar. Né? Aí aqui eu já vou passar... A corrente pra eu fechar essa... Essa tampa aqui. Ó... Está bom. A corrente, ó... Né? Vou montar ela aqui pra... Colocar lá... Aí, ó... Passei... Posso emendá-la aqui... Pra não... Pra não correr o risco de perder essa trava aqui, né? Então eu... Já ponho ela aqui na boca... Depois, se precisar, eu até tiro. Eu prefiro. Pronto. Prontinho. Aí agora eu vou pôr... A pedaleira lá do outro lado... E apertar essa... Esse parafuso aqui, né? Né? Esse eixo. E já pôr a tampa aqui. Né? Prontinho aí, ó. Então agora... Eu vou colocar lá... A... A outra pedaleira lá do outro lado... E... Já montar... Essa parte de cima aqui... A data de couro... Do carburador. Ó... Eu vou mostrar lá do outro lado, lá pra vocês verem como que é. Eu vou dar uma modificada nos cabos. Como que eu faço? Eu pego... Um óleo fino... Vou colocando ele aqui, ó... E vou... Balançando aqui o carro... Pra ele mesmo direcionar o... O óleo. Na hora que o óleo sair... Lá na parte de baixo lá... Aí eu paro... Que... O cabo já tá... Completamente... Lubrificado. Né? Então... É um tempinho que você perde aqui... Você fica... Sacudindo aqui... Né? Que é... Direcionando o óleo... O óleo vai entrando lá pra dentro do cabo, ó... Tá vendo? E aí... É só isso acudindo aqui que... Rapidinho... Enche de óleo esse cabo aqui... Ele fica... Totalmente... Fica macio, cara... Fica macio, cara... Macio... Você vai colocando óleo aqui... Você sente que ele... Começa de um... De uma forma aqui... O manejo dele... Mas logo logo... Ele já fica todo... Livre... Né? Você sente que o cabo fica todo livre... Prontinho... Deixar aqui agora... Escorrendo aqui... Logo logo ele já... Pinga lá embaixo... Primeiramente aqui eu vou montar... O... Acelerador aqui dela... Né? Então o que que eu faço aqui? Eu passo aqui... Uma graxinha aqui no... Aonde que vai o punho aqui... Certo? Passo a graxa... Aí aqui dentro do... Dentro do... Da manopla aqui... Do acelerador... Eu bato... Um desengripante aqui... Pra... Reagir aqui com a... Graxa... Aí ó... Ele vai deslizar lá... Ó... Com a graxa aqui... Certo? Aí agora... Eu... Volto aqui o... O cabo do acelerador... Pra... Pra manopla... Certo? Certo? Pronto ó... Eu... Volto o cabo do acelerador aqui... Pra manopla aqui... Né? Pra carcassinha do acelerador... E... Instalo ela aqui... Ele aqui de volta... Ó... Certo? Eu vou passar ele aqui... Vou colocar ele aqui ó... Né? Pra ele chegar lá no... Carburador... E já vou pôr a carcaça dele... E a parafusar... Na varante... Ok? E agora ó... Pra... Montar aí a... O... O cabo do acelerador aqui... O que que a gente faz? A gente coloca aqui aquele... Aquela tampinha do carburador... Certo? Ela fica aqui... Aí você vem com... A mola... Aí o que que você faz? Encolhe a mola até o cabo sair... Do outro lado aí ó... Tá vendo? Aí... Você encolhe a mola todinha lá ó... O cabo tá todo... Pra fora ó... Aí você vai entrar com o cabo aqui... Nesse furinho aqui do pistonete... E trazer ele até... Ele encaixar lá lá ó... Certo? Aí lá dentro ali... Tem o encaixe... Aí é só você... Soltar a mola que ela... Entra e segura tudo aí ó... Ok? Aí agora... Você vem... Dentro do carburador aqui ó... Tem um pino... Aqui ó... Né? Pro lado aqui da manete do... Afogador... Tem um pininho aqui ó... Essas duas pontas aqui ó... O que que acontece? Essa parte aqui ó... Do pistonete... Do pistonete... Ele vai entrar... Nesses pinos ó lá ó... Ó lá ó... Aí ó... Isso... Entrou... Você... Enrosca... O carburador aqui... Ok? Aí aqui agora... A gente faz o que? Entra com a parte de trás do carburador aqui primeiro... Entrou com a parte de trás do carburador... Aí você força... Até ele entrar... Lá... Dentro certinho... Olha lá... Entrou ali ó... Entrou ali ó... Entrou aqui... Aí você vem... E coloca ele... Nos parafusos... Olha lá... Aí coloca ele... Nos parafusos aqui... E... É... Enrosca eles aqui... Né? Para dar o aperto... Para ele fechar lá... Então aí ó... Tirei a borracha aqui... Para vocês verem como foi que ficou aqui ó... Ele entra aqui... Certo? Então aí agora é só você... Você dar o aperto aqui... Na... Na presilha... Certo? A chave Philips aqui... Deu o aperto aqui... Nós vamos... Colocar... De volta aí... As... Forquinhas... Né? Que é uma aqui... E a outra... Do outro lado lá... Ok? Então antes de eu colocar a porquinha lá... Já vamos... Colocar aqui o... O filtro... Né? Eu já fiz uma limpeza antes aqui... Estava todo cheio de terra... Aí ó... Coloca o filtro... No ovo aqui... Coloca assim o filtro... E... Em seguida... A tampa aqui... Certo? Encaixadinha certinho... Vamos... A parafusar ela aqui... Para ela... Fixar lá no lugar... Certo? Agora pessoal... Nós vamos voltar aqui agora... Os... Amortecedores... Né? Já coloquei aí... O banco... O tanque... Vamos voltar agora... Vamos voltar agora... Os... Amortecedores... Aqui... Certo? Vamos voltar aqui... E... Vamos voltar aqui... A parte de baixo... Da mesma forma... Eu faço... Do lado de lado... Certo? É... Encaixa aqui em cima... Primeiro... Depois... Levanta e põe... O... A parte de baixo... Então vamos agora... Montar aqui a... A coroa... Certo? A coroa nova aí... Pronto... Agora é só dar o aperto aqui... E colocar lá na... Roda da motocicleta... Ok? Vou montar o espelho... Né? Então eu limpei o... O eixo aqui do espelho... E vou... Lubrificá-lo aí... Ó... Pra não... Ficar sem lubrificação... Certo? Monta ele aqui agora... Aí... Coloca aqui o... A chapinha... E... Coloca de volta aqui... O... Próprio... Eixo... Né? Prontinho aí... No lugar... A gente põe o parafuso aqui... Dá o arreio... Certo? Aí a gente já pode... Montar também lá, né? Montou-se aqui um jogo de bucho novinho... Né? E agora... A gente vai colocar aqui... O... O espelho de... Ó... A flange do... Da coroa... Mantinha aí, ó... Aí, ó lá, ó... Agora, ó... Sem folga aí, ó... Viu? Tá? Firmando aí... Só... Montar aí no lugar... Agora, tá? Agora então... Ó... Colocar aqui o... O espelho... Né? Vou pegar o eixo de... Roda... Prontinho aí... O serviço já... Terminado aí... Né? Já... Montei aí... Toda a motocicleta... Então... Aí agora é só... Entregar aí... Pro... Cliente aí... Né? Espero que ele... Goste aí do serviço que foi feito... E... Gostaria aí... De agradecer a vocês... Né? Eu acho que agora aí... É hora de... Dar um like aí... Na... No vídeo... Se vocês gostarem... Eu gosto... E... Agradecer mais uma vez aí... A parceria que vocês têm comigo aí... E... É... Compartilha aí... Nas suas redes sociais... Né? É... Deixa um comentário aí... Eu não tô tendo tempo de responder... Mas... Eu leio todos... Né? Eu dou uma parada lá... Em frente do computador... Eu tô lendo... Leio todos os comentários... Não... Não tô conseguindo mais... É responder... Tanto comentário... Né? Que tô perdendo... Muito tempo... Né? E não tô conseguindo ficar... Junto da minha... Da minha família aí... Porque... Eu tava... Ficando muito tempo no computador lá... Mas... Muito obrigado a todos aí... Pelo carinho... Que vocês têm comigo aí... Com o livro aí... Com o meu canal... E... Tamo junto aí... Vamos aí... Até o próximo vídeo... Né? Continuar aquela... Fãzinha ali... Montar o motor dela... Que... As peças já estão pra chegar aí... Valeu? Muito obrigado a todos aí...